Onde a gente tá, Mike? Mike? Eu não sei, Peck. O que é isso? O que a gente virou dessa vez? Mike, eu não sei, Mike. Eu só sei que toda vez que a gente dorme, a gente acorda no corpo de outra pessoa e eu não sei que pessoa que é essa, Mike. Alguma coisa? Algum sinal? Ah, vai ser um homem normal dessa vez, eu acho. Mas a gente nasceu, Mike, em um lugar com várias camas. Será que é um albergue? Peraí, que lugar é esse aqui? A gente tá preso, Peck? Peraí, tem uma anotação aqui. Peraí, vamos ler. Jurassic World. Você, segurança, com sua arma na mão, irá defender os visitantes de todo mundo que aqui estão para ver uma das maravilhas da Terra. Animais que foram extintos há milhões de anos atrás. Os dinossauros. Mike, é só Jurassic World. Caralho, que da hora. Que fera que o serviço de vocês é proteger todos e irá pela segurança do público. Então vá. Bom trabalho. Mike, pelo jeito, a gente virou segurança do Parque de Dinossauros Jurassic World. Que da hora, moça. Eu gostei desse aqui, hein? Que fera. Esse até agora foi o meu preferido, Mike. Mike, a gente já foi para o mundo do Bob Esponja, já virou Batman, você virou a Mulher Maravilha. Mas, enfim, esse aqui é o mais legal de todos, eu acho. Tem que ir. Peck, eu coloquei nosso uniforme. Nossa, Mike, pega de um lado que eu pego do outro. Caralho, eu tenho uma arma aqui. Mike, a gente vai ter uma MP5? Galera, esse episódio tá sendo o meu preferido, Mike, até agora. Sinceramente mesmo. Vou até carregar a MP5. Carrega aí. Olha. Carrega aí, eu vou guardar as balas aqui, galera. As balas vão ficar na bala. Aí, beleza. Vamos carregar aqui também. Vamos lá, Mike, recarregar. Boa. Aí, Mike, vamos lá. Vamos guardar a arma. Ok, Mike, agora já que a gente tem segurança do parque, o que a gente tem que fazer, moço? Sei lá, matar dinossauro? Enfim, não, Peck, a gente tem que segurar, né? Proteger o povo. Peraí, tem um cara ali fora, Mike. Tem um cara aqui, esse cara aqui. Opa, bom dia, moço. Bom dia, senhor. Isso, senhor. Olha que ele falou o seguinte, ó. Senhores, isso é hora de acordar. Rapaz, perdoe. Alimentem os dinossauros e logo em seguida façam a patrulha de área. O parque está lotado hoje. Não podemos dormir no ponto. E lembre-se, Jurassic World, opa, Jurassic World é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Mike, a gente tem que, então, alimentar os dinossauros, moço. Depois partir na patrulha de área, pelo jeito, com algum veículo que a gente deve ter que ir próximo, Mike. Então, vamos lá, moço. Vamos alimentar, enfim, é que nem no filme, né? Então, vamos simplesmente fazer o que a gente deveria fazer. Bom, Mike, onde a gente vai alimentar os dinossauros, então, moço? Caramba. Tem que tirar o dinossauro Rex ali, Peck. Cuidado, hein? Cuidado que você pode vir a qualquer momento. Mike, você tem certeza que a gente vai ter que alimentar um dinossauro desse, moço? Eu acho que isso não é muito bem sensato na nossa parte. Peck, é o nosso trabalho, Peck. A gente tem que... Você não lembra o que o velho falou? A gente tem que cumprir com os nossos objetivos. Mas, moço, se eu tirar o dinossauro Rex, a gente não se alimenta... Tá bom. Tá bom, coloca o seu plano, então. Olha aqui, ó. Tem um baú aqui dos carnívoros e tem aqui dos herbívoros. Ok, então aqui tem carne e, obviamente, aqui deve ter plantas. Ah, tá, tem trigo, vamos falar assim, né? Vou pegar um pouco de carne aqui, um pouco desse balde d'água. Peck também, Peck. Ok, eu vou pegar de forma bem aleatória, balde d'água pra gente poder alimentar eles. Eu vou pegar algumas coisas pros herbívoros também, algumas folhas, enfim, e água também. Ok, Mike, então a gente vai ter que levar esses alimentos aqui nesse local ali pra eles se alimentarem, mas a gente tem que ir de uma forma com que o dinossauro ali, bem pequeno, só o dinossauro Rex, não perceba. Enfim, Peck, faz o seguinte, ó, se ele vier atrás, gente, eu vou atrair ele, você pega e alimenta. Se ele for atrás de você, você faz isso e eu alimento, tá? Ai, meu Deus. Caraca, Peck! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mike, isso não faz nenhum sentido, moço, isso não faz nenhum sentido, isso não faz nenhum sentido, isso não faz nenhum sentido, eu vou dos herbívoros porque é mais perto, ok? Feno e folhas, feno e folhas, ok? Feno, folhas, folhas. Ele tá parado, Mike, ele tá parado. Feno. Ficou um pouco de água aqui. Aí. Ai, meu Deus. Coloca um pouco de água aqui no cantinho. Ok, Mike, coloquei água, aqui, Mike, Mike, vai, 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 Mike. Vou colocar aqui pra ele beber, que ele é bem grande, Peck, vou deixar mais água aqui pra ele. Ok, moço, eu coloquei um pouco de comida aqui, Mike, até agora ele não percebeu nada. Peck, agora eu vou ter que atrair ele pra ver se ele come aqui, né, enfim. Bom, eu posso, enquanto você atrai, Mike, eu vou ficar num local seguro, olhando ele, ok? Fazer que nem o Chris Pratt do filme. Isso, vai, Mike, eu tô mirando nele, tô na mira, Mike. Se ele vir pra cima de você, eu atiro, Mike. Cuidado. Mike, eu acho que ele viu. Ai, meu Deus, Peck. Mike, corre, Mike, corre, Mike. Ele viu, Peck. Mike, corre, Mike, é melhor você correr. Calma, calma. Mike, Mike. Calma, Peck. Corre, 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 corre. Peraí, pelo jeito, ele não veio atrás de mim. Eu acho que ele não deve estar com tanta forma assim, moço. Enfim, de qualquer jeito, uma hora ou outra... Opa, aí, ó. Eu acho que uma hora ou outra ele vai ser atraído pra comida e vai acabar comendo. Enfim, moço. A gente deve ter mais algum lugar pra alimentar os dinossauros, Mike. Provavelmente, essa aqui deve ser uma cela, uma jaula de Velociraptor. Vamos ver aqui. Provavelmente, a segurança deve ser alimentada ele também, né? Porque o último que se alimenta, deve ser da agenda, deve ser o dinossauro Rex, né? Porque ele come muito. É, realmente bom. Olha aqui, Peck. Nossa, já tem um aqui em cima. Enfim, Mike. Eu acho que eles devem estar tranquilos, né? Será que eles passam essa grátis? Provavelmente não. Bom, Mike. Então, vamos fazer uma patrulha no parque. Fica de olho aí no rádio. Você pegou algum rádio, alguma coisa aí pra gente ter contato? Deixa eu ver. Vai vendo aqui. Eu acho que deve... Deve estar na caminhonete, Peck. Deve estar na caminhonete? Ok, tranquilo. Então, Mike, é o seguinte. A gente deve andar, então, eu acho que nessa caminhonete, pra dar uma volta no parque, moço. Vamos lá, então. Pera aí, Peck. Ouve relato isso aqui. O quê? Aqui perto, Peck. Parece que a grátis ali tá quebrada. Vamos lá, vamos lá. Grátis quebrada? Mas que é onde? Vai, 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 vai. Pé na tábua, pé na tábua. É aqui, Peck. Bem aqui na parte da barreira. Caramba, Mike. Da barragemagem, no caso, né? Sim. Apenas pessoal permitido, Mike. Alguém invadiu? Alguém encontrou que foi algum dinossauro, Mike? Algum relato de alguma... Alguém escapou? Alguma coisa escapou? Eu não sei, porque tem um rio ali. Peck, tem sangue aqui. Droga, Mike. Aconteceu alguma coisa ruim, Mike. Enfim, a gente chama reforços ou vai nós dois mesmo? Enfim, vamos nós dois, gente. A gente tem segurança. Se reforços, só a gente, né? Então, empunhar a arma na mão aí, Mike. Vamos embora. Vou pegar, vamos lá, Peck. Vamos lá. Alguma coisa aqui. Aperta a porta. Pode ser a porta nunca ficar aberta. Bom, enfim, tem kit de reparos aqui, Mike. A gente pode pegar algumas lanternas. E também tem algumas barras de ferro, picareta e tudo mais. A gente pode utilizar essas barras pra recuperar o buraco que foi feito ali na barragem, né? No caso, no cerco da barragem, né? Vamos lá. Ixi, Peck, meu Deus. O quê? A barragem tá fechada, velho. Isso não é muito bom, não. Peraí, deixa eu abrir, Mike. Deixa eu abrir. Fechar a comporta. Deixa eu abrir aqui. Começou a passar água de novo? Boa. Começou a passar água, velho. Nossa, é perigoso encher essa comporta. Enfim, acabar quebrando a barragem e alguns dinossauros aquáticos fugirem. De qualquer jeito, Mike. Eu acho que ainda não explico o fato de ter quebrado aquela grade ali. O que é os arruaceiros, Peck? Eles devem estar aqui por perto. Arruaceiros, Mike? Como sabe que são arruaceiros? Ah, Peck, a energia tá ligada. Os dinossauros não conseguem aumentar aquilo ali. Realmente, hein? Enfim, vamos ver. Peraí, Peck. O quê? Tem gente ali. Caramba. E vocês dois aí? O que vocês estão fazendo em cima? O que vocês estão fazendo em cima, velho? Desse daí. É. Ei. Peck, por exemplo, eles não querem descer. Deve que eles correram pra aqui em cima. Como é que eles viram um dinossauro, né? Mike, não tem um dinossauro em volta mais. Porque ele tá durando muito. Pode descer. Desce aqui. Fim, se você não vai descer, eu vou subir. Vamos lá, Peck. Vamos subir, vamos subir. Caramba. Subiram aqui. Vocês não podem fazer isso, pessoal. Pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Ei. Deixa eu ver. Ainda bem que vocês vieram. Sim, nós erramos. Não devíamos ter arrebentado a cerca. É que queríamos ver os dinossauros mais de perto. É que, pelo amor de Deus, vocês são muito burros. O dinossauro não pode matar vocês. O dinossauro tava aqui. Menina, nos desculpe, moço. Nós também fechamos as comportas. Nós só queríamos ver o que ia acontecer. Pelo amor de Deus, isso é totalmente errado. Caraca, Peck, esse emprego aqui não é muito bom, não. É porque o pessoal é muito, sei lá, teimoso, né? Não obedece as regras. Nem, eu achei que a gente teria mais ação. Cadê a gente, sei lá, lutando contra dinossauros? Também não funciona bem assim, né? Raramente eles fogem. E quando fogem, a gente nem pode matar. Até porque demora anos pra gente criar um dinossauro geneticamente modificado. Né, o dinossauro é muito caro pra se produzir. Então, não é bem fácil, sei lá, matar eles. Né, de qualquer jeito. Crianças, vão embora daqui. Enfim, Mike. Vamos, 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 vamos acompanhar eles até a saída, né? Sim. Aqui é perigoso. Ainda bem que um dinossauro apareceu. Peraí, Peck. O quê? Tô falando no rádio que tá atacando a central. Como assim, que central, Mike? O dinossauro rex, Peck. Ai, droga, Mike, vamos correr, vamos correr, corre, corre, corre. Por que ele fugiu? Eu não sei, Mike, mas vamos logo. Vai, vai, a gente tem que primeiro acompanhar as crianças até a saída. Pega elas lá. Eu já vou, eu já, eu já vou... Ah, ligando contra a caminheta. Seguinte, vocês precisam seguir esse caminho, dessa trilha, o mais rápido possível, pra vocês irem pro lugar afastado da central, ok? Não vão lá e lembrem-se de avisar qualquer conhecido parente pra eles afastarem daquela região, tudo bem? Obrigado por nos salvar. Nós realmente esperamos e nunca mais vamos fazer isso de novo. Ok, nós realmente erramos. Ok, então não errem novamente, Mike. Enfim, vambora, Mike, vambora. Vambora daqui, Mike. Entra na caminheta, moço. Pé na tábua e bora pra central. Vamos lá, mais rápido possível, que lá deve tá feio. Né, Mike? Tirar um saurorex atacando as pessoas. Pelo amor de Deus, é essa loucura, moço. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, moço, chegamos. Seguinte, eu só consigo ver o tiranossaurorex ali pela janela, Mike. Na verdade, pelo buraco que ele fez pra entrar aqui, Mike. Pega sua arma e cuidado, hein. Ok, 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 ok. Segurança, a gente vai entrar, ok? Protege o médico pra ele pegar os feridos. Mike, eu acho que deve ter algum ferido, Mike. Tem sangue aqui pelo corredor, moço. Pela escada. Mike... Eu acho que ele viu a gente. Ok, moço. Tem um corpo de uma pessoa ali, Mike. Eu não sei se ela tá morta ou viva. Isso é ruim, Mike. Isso é muito ruim, moço. Isso é muito ruim, moço. Nossa, Mike. A gente atira, a gente atira. Tira, tira, ele tá vindo. Mike, tira. Mike, a bala não surte efeito. Vem cá, Mike. Eu tô tirando, Mike. Eu tô tirando, Mike. O que a gente faz, moço? A bala não tá surtindo muito efeito, não. Esconde, esconde, esconde. Eu tô me escondendo, eu tô me escondendo. Ah, Mike, vem cá nos dutos. Caraca. Mike, ele tá vindo por cima da gente. Mike. Mike, pulei. Mike, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mike, 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 é de você, Mike. Nossa, tá aqui. Não sei. As balas não penetram no couro dele, porque é muito duro. Muito grosso, Mike. O que a gente vai fazer, moço? Você tem alguma ideia, algum plano? A gente pode chamar reforços, Mike, pelo rádio. Na verdade, acho que os reforços estão ouvindo, mas a gente é demais. A gente é o mais próximo, Mike. Caraca, Mike. Vamos ver o que tem por aqui. Aqui, Mike. Aqui, esse lugar é um dormitório. Se tem dormitório, tem arma aqui. Tem certeza, moço? Tem comida. Sim, olha ali as camas. Aqui tem uma parte de enfermaria. Caraca. Mike, confere e vê se tem alguma coisa. Qualquer coisa que a gente pode utilizar. Eu não sei se a bala da MP5 é poderosa o suficiente para conseguir matar ele. Pega o lequinho, achou legal. Explosivo, Mike. Mike, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Porque eu já descobri o que você quer fazer. A gente vai ter que explodir o chão para ele cair e ser, sei lá, enterrado pelos entulhos. Então pega um pouco aqui. A gente não vai tirar um saldo rex, moço. Eu acho que... Por mais que tenha muito explosivo, não é o suficiente, moço. Enfim, Mike. A gente pode tentar, a gente tem tanta coisa. Afinal, ele já matou um monte de gente, Mike. Ok, moço, então vamos lá. Seguinte, você quer que eu distraia ele? Você vai acionar os explosivos aqui embaixo. O que você quer fazer? Qual que é o seu plano, Mike? Então, Mike, vamos espalhar alguns explosivos aqui em localizações estratégicas e a gente aciona, tá bom? Mike, ele está exatamente embaixo de onde você está, moço. Coloca vários explosivos. Eu vou atrair ele para esse buraco. Tomara que ele consiga entrar. Enfim, Mike. Ele está mexendo a cabeça dele loucamente. Vamos lá, Peck. Estou armando muito explosivo aqui. Vai armando, Mike. Vai armando tudo, Mike. Vai armando tudo, Mike. Mike, vai mais, mais, Mike. Eu acho que a gente vai precisar de mais. Vou pegar mais aqui, então. Peck, tenta atirar nele para atrair ele. Ok, moço. Eu estou muito fora do ângulo. Eu vou atirar para cima para atrair ele. Eu estou conseguindo ele. Estou chegando. Mike, quando você estiver pronto, você aciona e corre para cá, ok? Peck, eu acho que já tem bastante, hein? Mike. Ai, vem, moço. Vem, moço. Está pronto? Peck, cadê você? Eu estou aqui, Mike. Do outro lado. Vem cá. 3. Espera, Peck. Está pronto. Eu não consigo acertar ele daqui. Peck, eu vou acertar. Acertei, Mike. Vai, vai, vai. Aciona, Mike. Aciona. Vai, 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 Peck. Oi, gente. Vai para cá. Vem para cá. Corre pelos dedos, Mike. Eu não sei onde. Por que que ele descantou? Mike, funcionou? Eu não sei, Peck. Eu não sei. Mike, funcionou, funcionou, funcionou. Caraca, Peck. Nossa, Mike, esse é ótimo, moço. Caramba. Cadê você? Ah, está aqui. Seguinte, Mike. Eu estou afim de dormir. O que você acha? Eu acho que a gente merece descanso, seja lá quem que a gente realmente seja. Eu não sei muito bem o meu nome real, mas não é muito importante. Esse dia foi interessante, Mike, mas nunca mais eu quero enfrentar dinossauros ou simplesmente proteger um parque onde dinossauros são a atração. Vamos embora daqui, Mike. Eu também, eu também. Eu também, eu tenho muito perigoso, hein. Vamos embora daqui, descansar. E, moço, eu meio que estou sentindo falta da minha vida mesmo de Mike, hein. Não sei você. Ah, Mike, um dia a gente vai ter essa vida de volta, moço. A gente só precisa ficar tranquilo e torcer que tudo vai faltar ao normal. A gente só precisa esperar aquela maldição daquele mago maluco acabar. Mas, enquanto isso, Mike, toda vez que a gente dormir, a gente vai encontrar, a gente vai acordar, na verdade, uma vida diferente, moço. Vai mudar de vida. Essa vida foi difícil. Espero que na próxima vida a gente, sei lá, dê mais sorte. Enfim, vamos embora daqui. Enfim, galera. Se você gostou desse episódio de Mudando de Vida, deixa aí o favorito. Lembre de colocar na descrição do vídeo possibilidades e ideias de vidas que a gente pode mudar, né, moço? Sim, galera. Você pode colocar o universo de desenho, de filme. O que você quiser que a gente faça, que a gente vai fazer no Mudando de Vida, né, moço? Exatamente, galera. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.